Ok, então, de volta ao terceiro e último bloco, né, antes de pegar o comentário final, né, de cada um, a gente falou muito de quem sofre o bullying, né, e sobre também quem pratica o bullying, até porque também essa pessoa, ela vive em determinado ambiente que a gente não sabe qual, seja ela rica, pobre ou não, mas sobre quem pratica, é muito pouco falado, a gente tem mania, né, de só apontar o dedo sobre quem pratica o bullying, mas a gente também tem que procurar uma solução para isso, né, como você vê isso, Cássia, aí já voltando também de novo aqui, né, nas escolas, como as escolas podem lidar com quem pratica o bullying? É, primeiro, a primeira coisa a se fazer é chamar os pais para poder pedir ajuda nesse sentido, por quê? Porque como você colocou esse bullying que a pessoa, no caso, que o aluno está praticando, ele pode ser uma consequência de coisas que esse agressor que está praticando hoje sofreu. Então, é importante que se chame a família, né, para sinalizar isso para a família, para a família observar e para acompanhar, né, se for necessário, um tratamento psicológico, né, uma terapia que seria o mais indicado, com certeza, né. Agora, a questão dos pais também, porque a escola, ela, se ela observa e chama, né, os pais, os pais, os pais, eles têm que estar abertos também, isso tem que ser colocado pela escola, isso é muito importante. Olha só, o seu filho, ele não é o carrasco, tá, ele está errando, sim, está errado, com certeza, né, ele está agindo de maneira muito errada, mas para que não haja consequências mais graves, né, nós necessitamos do apoio da família e vocês têm que se colocar à disposição de ouvir o seu filho, né, mas também de colocar para ele que esse tipo de comportamento está errado, né, assim como a escola. Então, no caso, o ideal seria os dois agirem juntos, né, escola e família, para poder tentar solucionar a questão, porque, como você colocou, é, fala-se muito da questão do agredido, mas e o agressor, o que está por trás disso, né, é com isso que nós temos que ter cuidado também. É isso aí. Desde já, então, as suas considerações finais? Eu queria, primeiramente, agradecer, né, o convite do Duda, da TV.com, o convite de vocês, da equipe, né, para participar do programa, sempre um prazer participar aqui com vocês e agradecer aos meus colegas aqui, né, por estarmos aqui participando juntos e é um assunto que não tem fim, né, é um assunto que, se a gente for começar a falar aqui, vão dar, com certeza, vários programas, né, porque a gente precisa, realmente, que as pessoas se sensibilizem com a questão do bullying e que todo mundo procure ajudar a escola, família, sociedade, empresa, parte judicial, todos abracemos a causa juntos para poder tentar melhorar isso daí, né. Ok. Tenho aqui três livros em mãos, né, da doutora Cássia. Ensino Fundamental 1, Práticas Pedagógicas, pela Editora Vozes, né, temos aqui também Educação Infantil 1, da Construção do Ambiente, as Práticas Pedagógicas também, pela Editora Vozes. E o terceiro livro, esse somente encontrado aqui no Brasil, né, o terceiro livro, que é o Projeto Político Pedagógico, até porque, né, ele é um projeto nacional, né, e é esse livro aqui, e isso. Os dois primeiros, os quais citei, ele também vem de Portugal, né, como você disse, né, e Editora Vozes, ok? Então, é encontrado, né, nas lojas americanas, encontrado em todos os sites aí, Editora Saraiva. Do Brasil e de Portugal. Tá ok, então, no Brasil e no Portugal. Então, quem quiser adquirir esses três livros aí, ok? Fiquem à vontade, tenho certeza que fará um ótimo uso. Leona, suas considerações finais. Bom, quero agradecer à TV Interior pela participação, aos amigos na mesa, ao Duda, a toda a equipe da TV, e, complementando, o que a doutora Cássia falou, a respeito do envolvimento da família, né, como a gente mencionou muito, quem sofreu o bullying, mas quem também pratica o bullying, tem que se ter uma prevenção, um acompanhamento da família, e tudo mais, e principalmente a imposição de limites. O adolescente tem uma vontade muito grande de se afirmar perante a sociedade e, muitas vezes, isso acaba se revertendo, talvez, um bullying em relação aos colegas e a gente tem que ser um trabalho constante na sociedade para que a gente possa buscar melhorar a cada dia. Então, agradeço a todos os ouvintes também e aos colegas da mesa novamente. Muito obrigado pelo convite. Dr. Dominique. Agradeço o convite, como sempre, de estarmos sempre à disposição aí para participar dos debates, sempre algo que puder a gente poder colaborar com um pouco de informação que a gente tem, a gente vai estar sempre à disposição. Queria falar para os professores, para os empresários, para os pais e para as crianças também, adolescentes que, eventualmente, sofram bullying. O tema é muito sério, o tema é muito sensível. Estejam atentos. Se, por suas forças, não conseguirem se livrar do problema, desse mal, busquem ajuda. Vocês sempre terão, sempre que precisarem, ajuda, tanto das instituições públicas como de advogados, em cada uma das cidades tem advogados que poderão lhe orientar a conseguir soluções para esse problema. não se enclausurem, não fiquem fechados com esse problema, porque esse problema volta e se multiplica. Coloca para fora, busquem ajuda, busquem soluções. Gostaria de deixar essa mensagem, acho que ela é muito importante para todos os telespectadores. Gostaria que todos, que, de alguma forma, tiverem contato com alguma circunstância de bullying, denunciem, não deixem que esse mal fique preso. Obrigado. É isso aí, então, galera. Esse foi o nosso debate aqui regional. Muito obrigado, Leonan. Obrigado, doutora Avena, doutor Dominique. Obrigado também ao Abit Cordeiro, na pessoa do doutor Wilson Vieitas, que nos seteu espaço. E, com certeza, estaremos aí com o próximo tema. E aguardamos também você que está aí em casa, nos assistindo, para o próximo programa. Ok? E aqui na UAB, no Shopping Serra Viva, na rua do Colégio Santa Mônica. Dinho Gil, para a TV Interior, sua segunda casa é aqui. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto